Se liga nessa night que eu sou zero é um tipo at Não é no meu AP, agora festa no iate São muitos megawatts, cordão de mil quilates Uma noite tão marcante quanto o sabor de quate Vem pra festa a bordo do nosso iate Vem dançar com a Nath, a Tati, a Patti Promoção festa no iate rimando com quate Entre agora em quate.com.br e mande sua rima Serão 10 ganhadores e cada um vai levar 10 amigos pra essa festa marcante no iate Tchau!